Desde sempre, Habib Nurmagomedov nunca teve muita facilidade para alcançar 70.7kg E olha que já estou incluindo meio quilo de tolerância para competir no peso leve Então não era de se imaginar que ficando mais velho e precisando cravar 70.3kg Para disputar o cinturão, a situação fosse melhorar Vale lembrar que uma das lutas com Tony Ferguson foi cancelada exatamente porque o russo passou mal Durante o processo de desidratação e precisou ser internado no hospital O histórico do campeão é tão preocupante que Dana White decidiu pagar Michael Chandler para bater o peso E servir como reserva para a luta principal do UFC 254 E novamente rolou um problema, uma polêmica na pesagem Que poderia ter botado tudo a perder, não fosse a ação rápida do rapaz que aferiu o peso Quem chamou a atenção para a situação foi Mike Dolch, um dos nutricionistas mais conhecidos do meio E já foi inclusive eleito quatro vezes o treinador do ano Para quem não conhece, o cara já trabalhou com várias estrelas do esporte Ronda Rousey, BJ Payne, Chael Sonny, Vitor Belfort, entre outros Lançou até um livro chamado A Dieta Dolch Eu já o entrevistei várias vezes aqui mesmo, nos primórdios do canal Sexto Round E digo para vocês, se tem alguém com um olhar treinado para esse tipo de coisa, esse alguém é ele Primeiro, o que mais chamou a atenção nessa pesagem era como o Habib estava batido Tanto que logo ele pediu a toalha para se pesar pelado, não queria nem que a cueca pesasse E no momento que declaram que os 70.3kg foram alcançados O cara momentaneamente desmorona, emocionado Como quem tivesse sentido um grande alívio e o pior tinha passado O detalhe é que a balança está setada para 70.3kg A esquerda tem uma marquinha branca, se o ponteiro fica acima, o atleta passou Se não, tudo certo Acontece que é bem normal o ponteiro passar um pouco da marca, voltar, fazer uma espécie de pêndulo até estabilizar Então o ideal ali é esperar um pouco, até esse momento em que o ponteiro estabiliza completamente Só que o rapaz que está ali para a ferição exatamente no momento em que o ponteiro está subindo e alcança a marca branca Ou seja, a gente viu que o Habib chegou nos 70.3kg Mas o cara impediu que o ponteiro seguisse e a trajetória era de alta, estava subindo A gente vê que depois com o gate é completamente diferente O ponteiro vai, sobe, bate, volta, para e aí declaram 70.3kg Dá para cravar então que Habib Nurmagomedov não bateu o peso para o UFC 254? Não, porque o processo foi interrompido precocemente Ah Renato, mas ele foi o primeiro a se pesar Se não tivesse batido, teria mais tempo para tentar novamente Aí depende, de fato ele tinha tempo, mas se o cara estava tão exaurido como aparentava estar Podia nem tentar para não comprometer a performance amanhã Ou podia tentar de novo e não conseguir Já vi vezes em que o corpo chega num limite e simplesmente para de suar O ponto é que a ação do oficial ali está errada E fazendo isso, de repente ele coloca uma suspeita onde não haveria Porque o ponteiro podia fazer o movimento do pêndulo Passa um pouco, bate, volta e estabiliza nos 70.3kg Javier Mendes, líder da AKA, treinador principal agora do Habib Inclusive garante que não rolou nada ali, abre aspas Não entendo porque as pessoas estão tirando algo de nada É estúpido, ele não estava com dificuldades Agora acaba sendo inevitável que o mundo inteiro junte os pontinhos E entenda o enorme incentivo por trás do Habib bater o peso 1. Se ele estoura e decide não continuar tentando, não vale cinturão 2. Se ele segue tentando e passa mal, tragédia Porque com Gate vs Chandler, o UFC perderia uma audiência colossal Dana White chegou a falar no maior pay-per-view da história da empresa Que não existiria mais E os Emirados Árabes Unidos, a cidade de Abu Dhabi Que está injetando uma grana forte no UFC Para manter todo o esquema da Ilha da Luta Perde o herói islâmico, a grande sensação do país Não estou aqui dizendo que foi tudo armado e nem levantando teoria da conspiração Mas o oficial da balança de fato errou Ou por ter salvo a grande estrela da noite Ou por ter posto sob suspeita o peso dessa mesma estrela E do jeito que o público mundo afora está ávido para ver Habib vs Gate nesse sábado É capaz desse cidadão aí ganhar até fã-clube E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam sobre esse balança-gate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Ontem eu falei sobre Anderson Silva Cujo futuro pode estar longe do UFC Será que ele pinta no Bellator, no One FC? Ou faz aquela tão sonhada luta de boxe com o Roy Jones Jr? Porque ele só vai fazer mais uma luta no evento de Dana White E depois pode picar a mula Para entender tudo é só clicar no link aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima